Na noite é malícia, na pista é notícia, se pisca a mossa Os braitos, fight, os que é, e a dina gosta, curte pela honra Bota a cara no jogo, enquanto no meio do globo Foi que cê é bicho, se soube, meia noite eu pergunto de novo Aposta na mesa, os caras e as gatas, carta do jogo Apesado pensando em ganhar, lucrar, avançar Na vida sem tempo, fechada, fechada Somos taxada, rap bolada, arretado Trefe é pesado, é o cangaço, aqui convocado Na cena, centena na arena, atropelo, vai ser triplicado Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, atropelou, atropelou Primeiro tempo do jogo, que cê diz, tá jogando, já perdeu de W.O. Não dá não, tem um pano, jogo limpo, desde menor Meu pior, eu respondo, de todo canto, do seu Santos, escondo Do meu suor, adianta os vários planos Tamo se juntando, arquiteto, no objetivo, é um só É só malícia, mas não me intima Fé tem um rima, obra prima, pra passar por cima dessas covardia na vida Pois é, é só malícia, mas não me intima Fé tem um rima, obra prima, pra passar por cima dessas covardia na vida Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, atropelou, louco, atropelou Atropelou, 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 atropelou Aqui, não tem essa não, é decisão, precisão, estilo sissão O crânio no baralho, vacilou, no tempo tu cai Só tem artista, saca as malícia Rolo desde os tempos de fiche, então arrisca Acendo o isqueiro, belisca, pavio, atiça Sem precisar de coringa, quem marca, quem driva Juiz, ladrão, é traíra, mais de trinta Passa a vela no bico, é tacada, caçapa na quina É, nordeste, corpira, coisa fina Passa, fé, multiplica, então Aperto de mão, ninguém sabe não Respeite a lei, atropelou, vacilão É muita ilusão, amplia visão A rua não é ficção, é bem, que tem Ação redobrada, renomada, os piques, as quebrada O povo invad, bota aquele livro, me identifica Quem é, carai, quem é, quem é? É o bomba, porra Ah, pode crer, pode ensinar Saber chegar, saber sair, contemporâneo Usa o grano, entorpecido, observando, pisando macio Onde cê tá passando, tem playboy Cagando e andando facinho Tremendo de medo, qualquer grito é atropelou Atropelou, atropelou, louco atropelou Atropelou, atropelou, louco atropelou Atropelou, atropelou, louco atrasco Atropelou, atropelou, atropelou